E aí galera, beleza? Vamos continuar aqui com a viagem aqui para o Andaraí. O município de Chiquiriçá. Se você gostar do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Desde já quero agradecer aos 840 inscritos que já temos aqui no canal. E aí 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 Você que gosta de estrada de chão, vamos que vamos! É aventura aqui na estrada de chão, indo para o Andaraí. É aventura aqui na estrada. Alô galera do Andaraí. Aqui em Chiquiriçá, estamos chegando! Um abraço a todos vocês. Aos meus tios e dias, primos e primas, aqui do Andaraí. E aí 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.